Noiva Antigua Chegam tipoia Com fivalgos e ciganas Líe em Pinóia Com a graça do Tino Panam Sou bem-vão, lhe tem mais brilho a luz da luna Onde os alheios escolhidos Cantam nas baixas da dor Gema em guitarra Com emoção tudo espera Falta chegar a saber Onde os alheios escolhidos Com sua graça havia Mas já no lado Resumei minha existência Destino amado Seveira não há guia Há caloras Cantasse o seu amado Cantava agora O seu derradeiro fal Deja um sino Na caprinha da guia Seis os pequenos Desceram para a moreguinha Amanheceu E a força está do calor E a própria lua O ocultou-se Para ver se vem E a própria lua É o céu Amado Araraia, 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 araraia... Avanheceu e a voz do fado calou-se e a própria lua ocultou-se para ver se ver o céu. Aplausos 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 E aí